Fala aí meus inscritos, beleza? Tudo bom com vocês? Mais uma dica top pra vocês, tá? Eu tô aqui na Alon, brinquedos de eletrônicos atacados e valentes, certo? Eles vêm de eletrônicos, relógios e brinquedos. Esse vídeo vai ser sobre brinquedos porque eles têm muita oferta top pra vocês, tá? Vamos ao vídeo. Vamos lá, gente. Eu tô aqui com a Laís. Tudo bom, Laís? Oi. A Laís que sempre me ajuda aqui quando eu venho gravar nessa loja aqui, gente. E vamos começar com essa novidade aqui, tá? Vem um pacotinho com seis bolinhas dessa aqui, ó. Quanto tá custando o pacote? R$35. R$35,00. Então sai a R$5,80. Mais ou menos R$5,80 cada dessa aqui. Gente, isso aqui vende muito bem, tá? Vem surpresinha dentro, né? Vem roupinha, vem surpresa, vem acessório também, é bem conforto. Muito legal. E o que eu acho legal nessa loja é que ela tem uma variedade muito grande desses brinquedinhos assim, gente, ó. Olha que legal. Você vai até ligar um pra gente pra mostrar, né? Olha só. Vamos mostrar esse aqui no chão? Ó. É que o da menina fez muito sucesso aí. Trouxe os meninos, né? Que legal. Tem o da menina ainda aí? Tem agora o pacinho. Quanto custou esse? R$30,00. R$30,00, galera. Esse da menina é R$30,00? É. Olha que legal. Tudo R$30,00. Olha que legal. Volta aqui, rapaz. R$30,00 aqui, tá? Vamos lá, continuando aqui. Então, como eu ia falando pra vocês, eles têm uma variedade muito grande desse tipo de brinquedinho aqui, tá, gente? Tem um catálogo também, né, Lais? Sim, dos brinquedos tem. Todos os brinquedos estão nos catálogos, né? Sim, tem todos os produtos no catálogo, até os relógios, tudo. Beleza, tem umas caixinhas de som. Só que esse vídeo é de brinquedos, certo? Vamos lá. Essa bonequinha tá quanto? Porque ela vem com coroinha. Aqui é... 15 reais, gente, ó. Ela... Como que chama essa boneca? Júlia, né? É. Júlia... Júlia... É romântica? Aham. Que legal, ó. Vem, ó. Coroa, tudo certinho, ó. Olha, esse kitzinho aqui... Olha que legal, cara. Quanto tá custando esse aqui? 30 reais. 30 reais, ó, gente. Vem seis carrinhos, né? Uhum. Vem muito bem. Ó. Vende muito bem. 30 reais no atacado. Esse dinossauro aqui também é um sucesso, né? Uhum. Olha só, quanto tá custando esse aqui? Ele 45, porque ele bota ovo, ele acende a luz, ele anda. Olha que legal. Quanto tá? 45. 45. Aí você abre aqui, aí ele bota ovo aqui. Que legal. Deixa eu pegar de frente aqui, galera, ó. 45 reais, certo? Vamos entrar na loja, Lays, pra gente mostrar pro pessoal aí. Mais a ideia de brinquedas que vocês têm, tá? Controle remoto. Esse cara aqui é carinho de controle remoto? Tem. Isso aqui? Uhum. Aí ele acende a luz embaixo e nas rodas. Ó, é muito pedido. Esse modelinho tá quanto? Esse 40, porque ele acende a luz, né? Eu tenho de polícia. Tá barato, meu. Eu tenho dois, eu tenho de Kombi, Fusca, Fusca Azul. Que legal. Esse aqui tá quanto? 45, é o mesmo modelinho. Legal. Vamos lá, então. Vamos mostrar esses outros aí pro pessoal, tá? Carinho de controle remoto, pessoal, me pede muito, muito. Vamos lá. Eles trabalham também com esses Upa-Upa aqui, né, gente? Ó. Sim, 40 reais. Vem com barulhinho, gente. Muito legal. E a qualidade, ó, muito boa. Resistente o material. É inacreditável. O que vende esse brinquedo, né, cara? Nunca caiu. Desde que lançou, impressionante. Acabou o cliente pediu, né? Já pediu outra caixa pra... Se você é lojista, compra, deixa bem na entrada da loja, você vai ver se não vende rapidinho, né? Quanto tá custando? 40 reais. 40 reais, tá, gente? Beleza. Tá bom o preço, hein? Vamos lá. Vamos começar mostrando os brinquedos de cartela, né? Ah, eu gosto muito disso aqui, de mostrar isso aqui nos vídeos. Olha só, pessoal. Como que chama esse kit aqui? Esse aqui é legal, dá pra gente ver que tem os animais. É, né? Vamos mostrar também, ó. Vamos pegar esses kits aqui, os modelos diferentes, pra gente mostrar. Porque isso aqui vende muito bem, cara. Esse aqui é da fazendinha? É. Vamos juntar aqui, ó, pra gente mostrar, certo? Esse aqui é igual, Leice? Esse aqui? Não, ele vai escavar. Vou pegar aqui pra juntar a pessoa, ó. Pode separar que eu já vou mostrar isso aí. Quanto tá custando esses kitzinhos aqui, ó? 18. Gente, 18 reais. 18 reais, tá, pessoal? Olha só. Vem um, dois, três, quatro, cinco, seis, né? Olha só, cara, isso aqui vende muito bem. Você pode vender eles soltos também, tá? Você pode vender eles soltos também, olha que legal, gente. Esse aqui também, 18? Uhum. Olha, ó. Ó, tem tigre, esse aqui já misturado zebra. Cara, é um brinquedo que vendi um todo. Ele já tem porco grande, porco filho, tem cavalo grande, cavalo pequeno, a cerca pra montar. Olha, ó, bem complexo. Essa é fazendinha que chama? É. Olha que legal, tem uns bichinhos da fazenda, né? Olha o cachorro. Cara, que dá, tem a cerquinha. Sim, fica mudadinha, bonitinha. Que dá, esse quanto? 18 também. 18 também? Gente, é um brinquedo muito legal de ter aí na sua loja, pra você comprar, pra revender. Até pra você mesmo fazer uma coleção, montar, um divertido. Pra dar de presente pro seu filho aí, ó, muito legal. Gente, 18 reais, tá muito bom o preço, hein? Pessoal, olha só o que eu encontrei na loja aqui que eles vendem. Isso aqui é muito sucesso, hein? Eita, isso aqui é da minha época, Luiz. Acho que acompanhou todo mundo. Todo mundo, meu irmão TV, eu tive, minha mãe. É, é verdade. Quanto é custando isso aqui? 9 reais, né? Gente, eu vou mostrar pra vocês uma sequência de brinquedos agora aqui na loja. Tudo de menos de 10 reais. Esse aqui é um deles, ó, 9 reais. Brinquedo muito legal isso aqui, tá? 9 reais no atacado, certo? Aí eu vou ter aqui pra vocês, ó. Olha esse kit aqui, tá vendo? Um reloginho, tal, vem um garotinho aqui, ó. Certo? 9,90? Isso. 9,90. Esse aqui também, ó. 9,90. Olha só. Esse kit aqui, cartelados. 9,90. Olha que lindo esse aqui, ó. Esse aqui é o quê? A maquiagem? Aham. Olha que legal. 9,90. Tá? Todos esses que eu tô mostrando pra vocês agora, gente? 9,90, certo? Tem mais também, ó. O seu ou é quanto? É 9,99 também, ó. Aham. Toca. Faz barulho. Que legal, cara, ó. 9,99 esse, né? Top demais, tá? Aí tem uma novidade. Não, deixa eu mostrar pra vocês esse joguinho aqui também, ó. Esse aqui não pode faltar, né? Esse tá quanto? Esse? 6,00. É tipo um fliperãozinho, assim, não é? Eu lembrei dele agora. Passa tempo que eu não via. 9, quanto? 6,00. 6,00, olha que legal. Aí. Pode deixar. Quando eu vejo esses brinquedos aqui, até me emocionam, né? Muito legal, gente, ó. Você volta no tempo. Um brinquedo que não tem época, né? Todo mundo gosta, ó. Baratinho, 6,00. Muito legal, certo? Aí ela tá me mostrando aqui, gente, uma novidade que chegou aqui. O que é? É um notebook? É um notebook pra criança, ó. Aí fica passando, faz barulho. Ó. Aí se aí quiser que pare ali, assim, divide, você pare. Olha, isso aqui tá fazendo barulho, se o povo gosta de barulho. Nossa, aqui a criança adora, né? Tem legal. Aí você vai trocando. Olha que legal. Quanto tá custando esse? 30,00. 30,00? Olha que presente bacana, tá vendo? Um preço bom aí, ó. Olha que legal pra vender aí. Você vende aqui, vamos supor que você queira vender rápido. Você compra por 30, vende por 50,00 na loja. Nossa. Vai vender rapidinho. E na mesma linha tem esse tecladinho, um pianinho aqui, né? Sim. Bastante gente tava pedindo uns animais, porque isso incentiva muito as crianças, né? Mais na pandemia, né? Que só fiquem em casa. Sem dúvida. Quanto tá custando esse? 30,00 também. 30,00 também? Esse aqui é aquele, tipo assim... Bolho de sabão. Bolho de sabão? Uhum. Quanto tá custando esse? 18,00. 18,00 reais. Esse aqui é um brinquedo também que a criança adora, né, cara? Olha só. É campeão de venda. Campeão de venda, né? 18,00? Uhum. Beleza. É o seguinte, ó. Me segue no Instagram. Segue a loja aqui, né, Laís? No Instagram também. A gente vai falar agora com vocês sobre o mínimo no atacado pra vocês aí, tá bom? Como que funciona, Laís? O mínimo no atacado, tanto no WhatsApp como aqui na loja, é 500 reais. Mas se for caixa de som, só na loja, 6 caixas de som misturadas. Caixa de som, 6 caixas de som misturadas na loja. Mas no WhatsApp ou aqui, 500 reais, se quiser misturar. Um brinquedo, dois relógios, caixa de som. Aí pode comprar tudo misturado, né? Pode comprar tudo misturado, você se manda. A gente envia pelo correio, transportadora e pelos ônibus também aqui. Tá certo. Obrigado, Laís. Eu que agradeço. Vamos continuar mostrando a loja. Tem essas frutinhas também que, nossa, vende muito. É de desmontar. Essas aqui que incentiva as crianças a cortar, trabalha, né? Esse aqui tem um velcrozinho, né, não é? 10 reais. Dá pra cortar fruta, dá pra fechar, ó. Só juntar aqui, depois vem com a faquinha, corta. Muito legal. Quanto tá custando? 9,90. 9,90. Não mostrei isso pra vocês, olha que legal. 9,90, tá? Esse hambúrguer aqui é da hora também. Esse hambúrguerzinho aqui, eu já vi. É muito legal. Porque você desmonta ele. E você monta ele do jeito que você quiser, entendeu? Tipo, você não quer tomate, não gosta de tomate? Aqui, ó. Você monta ele sem um tomate. Não é isso? É muito legal. Ó, muito legal. Tira o queijo. Olha que legal. Quanto tá custando esse? 9,99 também. 9,99. Mais um brinquedo de menos de 10 reais, gente, ó. Top demais, viu? Brinquedo pra você ter uma margem de lucro legal aí, ó. Essas bonecas aqui, tá quanto? A fada tá 15. Tá com 15. 15. E a sereia 13. A sereia 13. Você tem essa aqui embaixo? Tem. Olha os capuzos de suauro aqui, ó. Essa fadinha é aquela que vem a bateria, né? Não é? Não. Não? Ela só mexe a perna. Ah, tá. Concorda. Olha só, pessoal. Que linda essa fada aqui, ó. Quanto tá custando, Luiz? A fada 15. E a sereia? 13. 13, né? Você tem o que a sereia tem lá. Tá bom. Pessoal, o legal dessa loja aqui é que ela trabalha com muitos brinquedos baratinhos, hein, tá? Tem vários brinquedos, tudo 30 reais, 20 reais, 15 reais. É muito legal isso aí, ó. Vou mostrar pra vocês carrinho de controle remoto top, tá? Vocês me pedem muito aí, ó. Esse trenzinho aqui, quanto tá custando? 20 reais. 20 reais. Olha que legal. Gente, ó. Ele toca música e anda. Toca música e anda, sente, tudo, né? 20 reais atacado, certo? Vamos lá. Esse aqui é um? Carro de controle também. Carro de controle remoto também. Esse aqui quanto, tá? 33. Gente, ó. Um carrinho de controle remoto. Olha que da hora. 33 reais, gente. É pra aproveitar essa promoção aqui, tá? Não perder, hein, gente? Vamos comprar. Vamos ganhar dinheiro, hein? Esse é o fússio que você falou, né? Que legal. Quanto tá custando esse? 40. E ele é controle remoto também? Sim. Que bacana. E tem outras cores, né? Sim, tem azul. Tem azul, amarelo. Tô vendo ali, ó. Azul, amarelo, tá? 40 reais. Sim. Ah, tem esse que é muito famoso. Ah, vamos lá. Tem mais novidades pra vocês. Ela vai trazendo aqui. Vou mostrando, tá? Esse aqui, o que é? É o carrinho. Ele é conhecido como carro maluco. Porque as rodas dele mexem. Ah, tá. Vamos abrir. Vou mostrar pro pessoal. Aqui, aí ele anda assim. Isso que bonitinho, cara. Aí ele anda assim. Aí aqui também ele anda assim. Porque aqui tem a roda, né? Ando em pé, anda deitado. Esse carrinho maluco. Ó, de controle remoto também. Deixa eu mostrar pra eles, ó, gente. Controle remoto também. E quanto tá custando esse? 35. 35 reais, tá? Vou mostrar ali. Tem mais. Tem policial também, né? Ali, ó. Esse aqui, ó. Ah, esse aqui é 20 reais no atacado. É 20 reais no atacado. Deixa eu pegar esse modelo aí. Ele abre as portas. Esse a gente mostrou lá na frente? Foi esse? Foi. Que acende a luz embaixo e nas rodas. E quanto tá mesmo esse? 40. 40 reais, gente, ó. Olha só. Quantos carrinhos de controle remoto com preço bem acessível pra comprar e pra revender? 40 reais, tá? Esse aqui, ó, de polícia, quanto tá? 20. 20 reais no atacado. É só isso aqui, ó. 20 reais no atacado, ó. Mais um modelo pra vocês aqui. É o que eu tô falando pra vocês, gente. O legal dessa loja aqui é que ela tem muito brinquedo barato. Brinquedo bastante popular que dá pra você comprar e tem margem de lucro, tá? Isso aqui o que que é? É robô também, boneco. Cassente e tal, né? Uhum. E essa motinha aqui, quanto tá custando? 30. Olha, tá vendo, gente? O que eu tô falando pra vocês? Tem muito brinquedinho nessa faixa. Certo, ó. Mais um aqui, ó. Quanto é esse? 30. 30 reais. Tá vendo? Então, ó. Vou deixar o contato pra vocês aí na tela. Endereço. Fica aqui na Galeria Pagé, no piso térreo. Qual o número da loja, Luiz? 1,95. 1,95. Não tem errado. Certo, gente? Brinquedos no atacado. É aqui na Alã. É atacado de eletrônicos e brinquedos, né? Isso. Qual a de melhor aí, Jair? Alã, brinquedos e eletrônicos no térreo, 1,95. É perto da porta aqui, na frente do estacionamento do porto. Tá certo. Gente, ó. Se vocês não assistiram aí o vídeo de eletrônicos que eu fiz da loja, o link tá na descrição. Se vocês assistiram o vídeo, né, Laís? Só clica na descrição aqui. Assiste o de brinquedo e depois você assiste aqui o de eletrônicos também, tá? Laís, obrigado, viu? Eu que agradeço. Espero que tenha gostado. Tudo de bom pra vocês aí. Com certeza. Beleza. Uau. Uau. E aí